Olá meus amigos aqui é o Giva do KBG Info trazendo mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo aqui para responder o comentário de um espectador do canal que estava querendo saber como é que ele faz para configurar esse monitor, esse LG. Esse monitor aqui que eu fiz um vídeo de unboxing, que eu vou deixar o cardzinho para vocês, do unboxing e do review. Beleza? Mas vamos lá. Ele perguntou como é que ele faz para configurar. Não é complicado. Logo abaixo aqui do logo da LG, você vai encontrar um botão que parece uma alavanca. Você aperta esse botão, ele vai te dar essa opção aqui. Se você for para o lado da parte entrada, você vai abrir a configuração em que você escolhe ou HDMI ou VGA. Beleza? Para sair, basta ir com a seta para a esquerda. Ele sai. Novamente, aqui você já tem outro ajuste abaixo. Esse é o modo imagem em que você escolhe personalizado, leitura, foto. Está vendo? Vai mudando a aparência. Eu deixo sempre no personalizado, que é o melhor para mim. Para o lado, se você quiser gravar, você seleciona, aperta, ele grava e você vai dar OK. No caso, quando você seleciona. Para a esquerda, como você pode ver aqui no botão, ali do lado do OK, ele sai. Novamente, agora aqui para cima, é a opção de desligar. Se você quiser desligar ele, ele não vai ficar em stand-by. Não vou fazer isso, senão vai, não vou continuar aqui. Para o lado aqui de configurações, aí já abre uma outra, são mais opções de menu. Aqui, você também tem a opção de escolha de entrada. Aqui imagem. Modo personalizado, que vai também naquela. Ajuste de imagem. Para o lado, você vai andando para a direita, você tem mais acessos, está vendo? Produção, nível de preto, WC. Aqui você volta. Em geral, você já entra no idioma do menu. No Smart Energy Save, quer dizer, para... Como é que se fala? Economia de energia. Stand-by automático desligado. Esse aqui desligado, não uso. Aqui para você voltar para configurações de fábrica. Beleza. Brilho. Contraste aqui em cima na engrenagem. E volume. Volta. Volta para o menu. Vamos lá. Modo imagem personalizado. Se você for para o lado, volta. Vai para aquela opção também. Ajuste de imagem. Brilho também vai para o lado. Ajuste para jogos. Aqui você tem velocidade do tempo de resposta. O FreeSync, que você liga aqui no monitor para poder sua placa de vídeo reconhecer. O FreeSync ativo lá na placa da AMD. Beleza? Lembrando que isso só funciona se você estiver ligado no HDMI. Não funciona no VGA ou FreeSync. Aqui a estabilização de imagem. Eu deixo nesse padrão. E aqui uma mira. Se você quiser ativar a mira, fica um cursorzinho de mira no meio da tela. O tempo de resposta você tem em três opções. Muito rápido. Rápido. Normal. E desligado. Esse seria aqui, talvez, uma simulação da LG para poder melhorar o tempo de resposta dos 5 milissegundos, que é o padrão dos monitores. Desses monitores mais baratos. Aí, isso aí tem um jeito muito rápido. Até então, eu experimentei o Fester, que é muito rápido. Eu achei que as cores ficaram um pouco borradas. Então, eu preferi deixar nesse modo aqui mesmo. Ah, se você for para o lado, está vendo? Ele fica mudo. Com o volume. Voltando aqui nas configurações, para sair. De novo. No tempo de resposta, normal. É o normal. 5 milissegundos aqui, rápido. Eu acho que melhora um pouquinho essa resposta. No Fester, eu não gostei. Como eu estava explicando. Eu achei que ficou muito borrado. Na hora dos jogos, então, eu deixei nesse rápido mesmo aqui, que ele me atendeu legal. Não tive problemas. Beleza? Sempre que você acessar um menu, você vai andando com a alavanquinha para a direita, para sair dos menus para a esquerda e sai. Beleza? Não é complicado. Beleza? Para a direita, se você for direto, aqui eu te mostrei, ele deixa mudo. Para baixo, ó. Já dá a sinalização que ele está no HDMI. E para o lado. Também, para o lado de lá, olha, o volume, você abaixa. Se você for para a esquerda, a alavanquinha para a esquerda aumenta o volume e diminui o volume. Esse volume, lembrando, é para o plug P2 que tem atrás dele, para você se conectar uma caixa de som ou um fone. E apertando, você acessa o menu. Não é complicado, é simples. É tudo num botão só. Basta movimentar a alavanquinha para a esquerda ou para a direita, dependendo do que você vai acessar. Beleza, meus amigos? Se gostaram, deixa aí aquele seu like, família. Se inscreve aí no canal. Compartilha. Compartilha para os seus amigos aí que precisam da ajuda para configurar esse monitor. Belezinha? Bom, meus amigos, é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo e fui! Tchau!